Temos tudo poderoso e a voz virá de paz Que vivem muitas vezes por pensamentos, palavras, fatos e omissões Por minha culpa, minha grande culpa, grande culpa E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos E a voz de paz, irmãs, irmãs Que roubeis por mim, adeus Nosso Senhor, nosso Senhor Viu, tâm kinh công tối